Fala também, vocês estão bem-vindos novamente no canal Policão Gamer Galerinha, hoje é dia de batalha Chapa, chapa Fota na caveira Galera, estamos de volta com esse joguinho que rouba mais que o Lula e mais do que a Dilma Chamado Clash Royale Eu estou saudando a Manjohn E meu irmão, eu vou lá para você se inscrever no canal e deixar aquele mega super bravo like Que só vocês sabem Lembrando que eu vou mandar salve para todo mundo que comentou no nosso último vídeo de GTA Roleplay Lembrando, toda quarta-feira e sábado temos GTA Roleplay para você E quase todos os dias estamos tendo live no nosso Facebook, na página do nosso Facebook de GTA Lá nós rouba demais Lá nós rouba mais que a Dilma e que o Lula Se você achar que o Clash Royale Minha amiga, se liga no meu personagem O nome do meu personagem Se chama Torre Se liga meu irmão Estamos trazendo hoje o nosso deck de Logbait Porque esse deck Não é um deck mais forte que nós temos Porque não tem nenhuma carta nível 13 Mas é um deck muito forte Se você pegar esse deck Com certeza você vai subir para Liga Mestre 2 Mestre 1 Desafiante 1 Desafiante 2 É só confiar no porco Com certeza Para nós abrir Aqui nessa carne de sal Tem isso aqui Só Bota para abrir esse baú aqui Então vamos lá Sem mais delongas De batalhar Chama Vem a nariz de suvela Muito bem Nível 11 né Já estou sentindo que é o nível 11 disfarçado de nível 3 Meu parceiro Muito bem Muito bem Vamos fazer o seguinte Pedrega 120 Ele botou pelo lado de lá Não foi? Bora ver o que ele vai fazer Bora ver o que ele vai fazer Isso Bonito Bonito Se lascou Ele se lascou meu parceiro Se lascou meu parceiro Para ainda Para ainda Já levei um lá Tiro de tempo 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 Mago de fogo É com você meu parceiro Mago de fogo Esqueleto É com vocês meu parceiro É com vocês meu parceiro Já estamos na vantagem Meu amigo Acelerou pelo lado Acelerou pelo lado Mandou pelo outro Ataqueou pelo lado Mandou pelo outro Doido Se liga Se liga Vamos fazer o seguinte Pedrega 120 Olha rapaz O cara vem de mega cavaleiro Meu irmão Vai lá Valkyrie de novo Você Que eu sei que você vai dar conta Já mete o bebê dragão Vem aqui adiantar Assim Pá Bora ver o que ele vai fazer Doido Bora Bora Mete lá Oh rapaz Meti errado Olha Se liga meu irmão Tem nada não 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 Essa torre vai ser nossa Porque ele gastou 1 bilhão e 400 milhão de elixir doido Segura 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 essa torre aí meu irmão Ha 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 Como é tão bom Você é tão mal E agora doido O que que ele vai fazer meu irmão Porque eu vou meter a valkyrie lá atrás Pra matar o mago de fogo dele Ai rapaz Eu enchei retardado Cai aqui Tire tempo Tire tempo Tire tempo Isso isso Vai 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 Tire tempo Tire tempo Isso meu filho Já mete o bairro de grau por cima Porque nós somos do mal Nós somos do mal Futuca lá Isso 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 Muito bom Gostei de você meu parceiro Mete o tronco Mete outro tronco Ha 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 Bora seu otário Ha 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 Quero ver o que ele vai fazer Para ainda doido Para ainda Mete o Mete o Bebê dragão lá atrás Oxi Ele é retardado É doido Se liga maluco Vai lá valkyrie Vai lá valkyrie Vai lá o bairro de grau por cima aqui Essa hora ele vai pedir para cagar e sair viu papai Essa hora ele vai pedir para cagar e sair meu parceiro Tem gente não Tem gente não Tem gente não Deck de log bait Esse deck é um dos decks mais fortes que eu tenho Só não é mais forte porque o nosso deck original de pega meu parceiro Vamos lá Para a segunda batalha Lembrando que eu vou mandar salve para todo mundo aí que comentou no último vídeo de GTA Vou mandar salve para todo mundo que comentou no último vídeo de GTA Vamos lá Sem mais delongas De batalha Vem a barriga de lombriga Que coisa vai feder Se ele botar pelo lado minha amiga Eu ataco pelo outro lado Muito bem Sabia Sabia que ele ia fazer isso Isso Quero ver como é que ele vai proteger Quero ver como é que ele vai proteger meu parceiro Vai doido Vai doido Protege 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 Muito bom Gostei de você Gostei de você doido Peraí Irmão É Safado Me pegou Me pegou Tem nada não 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 Mete a valquíria pelo lado de cá Que o bebezinho vai levar para lá Isso Sabia Eu sabia meu parceiro Eu sabia Vai 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 Isso Isso Bora Bora Isso Aquela torre lá já vai ser nossa hein papai Aquela torre lá já vai ser nossa hein papai Para ainda Olha rapaz Safado Tira de tempo todo mundo aí Tira de tempo todo mundo aí Tira de tempo todo mundo aí Rapaz doido Bonito maluco Tem 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 dois coisas né Tem dois coisas né Para ainda doido Tira de tempo essa safada aí Rapaz O cara tem o porco corredor Tem balão E tem o bode corredor meu parceiro Muito bem Muito bem meu parceiro muito bem Bonito para sua casa O cara tá pensando que eu vou Que eu vou gastar de graça Bora doido Ih Seu otário Isso Perdeu de graça hein Perdeu de graça hein Vai 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 Isso 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 Perdeu de graça Perdeu de graça Perdeu de graça meu parceiro Você perdeu de graça cara Vai 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 Isso isso Vai lá bebezinho vai lá bebezinho oh É defendeu bem Defendeu bem meu filho zeine hein Chega mais Chega mais meu fim Meu parceiro chega mais Bora. Chegue mais. Chegue mais. Isso, isso. Para indo, meu amiguinho, que aqui não vai ser assim, não, doido. Aqui não vai ser assim, não, meu parceiro. Muito bem. Quero saber como é que você vai proteger, doido. Para indo. Tirei de tempo lá. Nossa, só tô é nós, meu parceiro. Não tem como, não, meu parceiro. Não tem como, não, meu parceiro. Vamos mandar só um. Chora, meu Deus, chora. Meu amigo, deck de log bait, doido. Deck de log bait, doido. Se liga, meu irmão. Se liga, meu irmão. Rapaz, nem compre um bode, cara. Nem compre um bode, meu irmão. Ainda tinha rodas de servo nível 13. Menino, tô amando te vendo, não. Tô amando te vendo, não. Quanto que é, para você tirar uns espíritos aqui dentro de casa, uma assombração. Já estamos na Liga Mestre 1. Subi que eu nem vi, meu parceiro. Vamos lá. Para a terceira batalha do dia, lembrando que eu vou mandar salva para todo mundo. E vou mandar salva para todo mundo que comentar no nosso próximo vídeo de GTA. Vamos lá. Sem mais delongas. Pelas bolas do Hippopotam. Pelas bolas do Tirarossauro Rex. De barra. Talha. Chama, pechama. Vem, jumei, dá para seco. Ai, meu Deus do céu. Só falta a internet querer bugar bem aqui. Só falta a internet querer bugar bem aqui. Tem alguém tentando ligar no WhatsApp aí, menino? Tem. Tem gente querendo ligar no WhatsApp. Se ele atacar pelo lado. Muito bom. Atacou pelo lado. Nós atacamos pelo outro, hein? Atacou pelo lado. Nós atacamos pelo outro, hein? Isso, meu parceiro. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Cu de galinha, seu otário. Bora, 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 bora. Pera aí, para aí. Cai lá. Isso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, isso. O que ele vai fazer, doido? O que ele vai fazer, doido? Ele vai ter que proteger pelo lado de cá, hein? Meu fizinho vai ter que proteger pelo lado de cá, doido. Eu já mando a Torre Inferno aqui para queimar a tua Valkyria para queimar. Queima, 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 queima essa safada. Queima essa safada, meu irmão. Muito bom. Muito bonito para a sua cara, doido. Eu vou falar uma coisa para você, seu bucho de lampreio. Chame o Goku para jogar contra eu e manda ele trazer o planeta Terra todinho junto com você, viu? Muito bom. Bonito. Mandou pelo lado de aí, não foi? Mandou pelo lado de aí, não foi? Bonito. Bonito isso. Perdeu uma torre de graça, hein? Perdeu uma torre de graça, hein? Muito bom, muito bom. Tira de tempo aqui. Tira de tempo aqui. Tira de tempo aqui. Vai, 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 vai. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Para aí, para aí, para aí, para aí. Cai, rapaz. Esses negócios não caem nunca, não, doido. Meu irmão, esses esqueletos não caem nunca, não. Tem nada, não, 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 tem nada, não. Nossa internet está fraca, mas nós vamos ganhar desse cu de galambi aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que bonito para a cara dele, o gigante dele quase não morria, meu irmão. Eu não sei qual foi a onda, não. Sinceramente, eu não sei. Já mando pelo lado de cá, bebezinho do dragão. Isso, muito bom. Vai lá, vai lá. Isso, cai lá, sim. Ai, rapaz, que bonito para a cara dele, meu irmão. Cai aqui, valquíria nojenta, isso. Isso, muito bom, isso. Não vai dar conta de chegar. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, meu parceiro, muito bom, meu parceiro. Mete aqui, isso. Aqui, vai, 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 vai. Tira todo mundo de tempo aqui. Vai, isso. Agora ele se ferrou na vida dele, viu? Agora ele se ferrou na vida dele, viu, papai? Eu não queria nem falar, não. Eu não queria nem falar, não, viu, meu filho? Mas ele está lascado, viu? Ele está lascado, viu, meu parceiro? Para ainda. Vai errar a flecha. Errou a flecha, galera. Ele errou a flecha, galera. Ele errou a flecha. Sinto muito, sinto muito. Sinto muito, mas ele errou a flecha. E aquela torre lá é nossa, viu, meu vizinho? Aquela torre lá é nossa, meu parceiro. Você vai fazer o quê, seu otário? Puxa o gigante para cá, puxa o gigante para cá. Ah, puxa, puxa. Puxa, pintuja. Puxa, pintuja. Puxa, pintuja. Puxa, pintuja. Puxa, pintuja. Rapaz, se orienta, meu irmão. Respeite as caras e o gogó, meu amigo. Respeite as caras e o gogó. Chão, papai, chão. Rapaz, sorineta, meu irmão. Está jogando aí com o porcão, com o porcão, cara. Agora, vamos mandar o salve para todo mundo que comentou no nosso último vídeo de GTA. Lembrando, vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, compartilhar nosso vídeo de GTA, principalmente no Facebook de vocês, onde tem os grupos e também tem as páginas de GTA, meu irmão. Para aí, tem um negócio para nós abrir aqui? Para aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Chega, deu uma angulia, meu irmão. Se liga. Só coisa, carinho. Para aí que eu vou mandar. Meu irmão, e eu vou mandar salve aqui para o Led Black. Se eu não me engano, é Led Black. Salve, porcão. Leão de Judas, salve para você. Está sempre por aqui. Samuel Clash, manda salve para mim em vídeo. Está aí, Samuel Clash, salve para você. Vou mandar um salve aqui também para o Thiago Oliveira. Está muito show, GTA. É, é, é. Continua subindo GTA, banho safado. Vou mandar um salve aqui também para o Aquila Lima. Um salve para o Jackson Game. Um salve também para o Nair Filho do Reis. Um salve também para o Carlos Sauron Carlos. Carlos Sauron Carlos. Vou mandar um salve também aqui para o Cinza Moreira e tudo mais. Manda um salve para o Victor. Salve o Victor também, do Cinza Moreira, que pediu para eu mandar para você. Vou mandar um salve aqui também para o Gustavo Henrique. Manda salve aí, Batalha Filho do Anjo Menta Prateara. Isso aí, meu parceiro. Um salve também para o Diego Oliveira. Vou mandar um salve também aqui para o Marcos Santos. Um salve também para o Guilhermes Henrique. Vou mandar um salve também para o Luan Lopes e Pai. Vou mandar um salve para o Cleiton Santos. É isso aí, meu parceiro. Tamo junto. Um salve também para o Jonathan Jonathan. Só ele comentou 1 trilhão e 400 milhões de vezes. Jonathan Jonathan. Salve também para o Samuel Nascimento. Salve para o João Santana. Salve para o nosso amigo Baiano Batista. Para quem não conhece o Baiano Batista, ele tem um canal de Free Friday. Para quem gosta de Free Friday, dá um pulinho lá. Vou mandar um salve também para o Unifeuro Nif. Manda salve para o Almi. Salve para o Almi, meu parceiro. Vou mandar um salve também aqui para o Ícaro Jacob. Porcão, manda um salve aí. Ícaro Jacob de Manicoré Amapá. Eu acho que é do Amapado. Porque eu não sou da Roça, eu não sei ler direito não, tá ligado? Vou mandar um salve também para o Golden Dragon. Vou mandar um salve também para o Leandro Ferreira. Cartolatra Dicas. Ramon SF. E também Iago Matheus Pereira. Vou mandar um salve aqui para o Willis Santos. Vou mandar um salve para o Vinícius Amaral, meu amigo. É salvo lá do vento. E também um salve para o Adriano Muniz. Lembrando, para quem quiser jogar comigo no GTA, o link da cidade se chama Star City. Está aqui na descrição do nosso último vídeo de GTA, que é esse vídeo aqui que está muito top. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo no canal Porcão Gaming, galera. Fui!